Bom, colegas, esse vídeo aqui eu estou fazendo, é um vídeo rápido, só para talvez a minha dúvida no inicial poderia ser a mesma de outros colegas aí do magistério, a respeito desse cadastro que a gente tem que fazer com esse e-mail aí do educar.rs.gov.br. Eu até fiz o meu cadastro, só que me surgiu uma dúvida, que lá na escola nós já utilizávamos o Google Sala de Aula, já tínhamos o Google Class, já tínhamos os alunos cadastrados e já estamos usando há algum tempo, já estamos postando material lá e aí surgiu a dúvida que com esse novo e-mail tu pode usar o G Suite, que claro tem muito mais recursos e a capacidade de armazenamento do G Drive também é muito maior. só que tu não consegue fazer essa transposição dos alunos que já estão inseridos com os e-mails deles para esse outro novo, mesmo que eu crie uma nova turma usando o e-mail esse educar.rs. Eu fiz essa tentativa e não deu, aliás, inclusive, se tu tentar adicionar alguém que não seja com esse e-mail do educar.rs e ele não aceita. Então eu até pensei em criar as novas turmas e pegar os e-mails que eu já tenho dos alunos e abrir uma nova turma usando esse recurso. Só que não dá, não aceita. E até fala que o aluno pode fazer, assim como a gente faz o cadastro como professor, o aluno também pode. Só que o meu filho é aluno na escola onde eu leciono e eu tentei entrar com os dados dele para fazer o cadastro e não consegui. Ele dizia sempre inexistente, mesmo colocando todos os dados que pedia ali, nome da mãe, nome do pai, não aceitou. Então isso aí se tornou uma preocupação para a gente. Pô, a gente já está andando já com esse Google Sala de Aulas, já está passando as atividades para os alunos e agora a gente vai ter que passar para esse outro sistema, mas como fazer, como cadastrar os alunos? E aí então eu entrei em contato com uma pessoa da logística lá da Seduc e ela me tranquilizou a respeito disso. Ela me disse que assim, claro, a princípio se quer que use esse e-mail, que seria o mais adequado, mas não é obrigatório. Se a gente já está usando o Google Sala de Aulas com um e-mail próprio da gente do Gmail, que pode continuar, que não há problema nenhum sobre isso. Muitos professores ficaram com essa preocupação. Ah, mas se a gente usar o que a gente estava usando, vai valer, não vai valer? Então assim, com essa conversa que eu tive com ela, para mim ficou bem esclarecido que não é obrigatório, que a gente pode seguir usando. Quem já usava o Google Sala de Aula com o seu próprio e-mail, com o e-mail do Gmail, que já está com seus alunos cadastrados, ele pode utilizar. Num momento seguinte, no ano que vem, por exemplo, aí se vê direitinho como se faz para cadastrar todos os alunos, usando esse educar.rs.gov.br, e aí se usa esse que realmente tem mais recursos e mais capacidade de armazenamento no G-Drive. Então eu só queria passar essa informação. Eu não sei dizer com relação a quem não estava usando o Google Sala de Aula, que eu vejo que seria o recurso mais adequado no momento, mas eu sei que tem outros professores que não sabem usar, ou que não estavam utilizando, estão usando o WhatsApp, ou estão utilizando só postar os arquivos no G-Drive. Então eu não sei qual é a orientação sobre isso. Acredito que a Secretaria da Educação vai passar mais orientações para a gente futuramente. Mas a minha preocupação era com relação ao Google Sala de Aula, que nós já estávamos usando, e se teria que fazer tudo de novo. Teria que começar tudo do zero. Então eu só gostaria de compartilhar com vocês que a gente verificou isso. E quem já estava usando o Google Sala de Aula vai poder continuar usando o seu. Pelo menos acho que esse ano, até terminar. Não sei quanto tempo vai durar essa situação, mas até o ano que vem, por exemplo. Então era isso aí que eu queria compartilhar com vocês. Muito obrigado. Muito obrigado.